Se o VMC, putaria que eu lamentar Putaria que eu lamentar É tipo assim Se ela tá com a bebeca pegando fogo E não apaga com nada Só apaga na paula Então tome livado 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 Que ela tá com a bebeca pegando fogo E não apaga com nada Tá com a bebeca pegando fogo E não apaga com nada Só apaga na paula Então tome livado Então tome livado Só apaga na paula Então tome livado Só apaga na paula Então tome livado 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 Só apaga na paula Então tome livado Então tome livado Só apaga na paula Então tome livado Então tome livado E cê gosta né É tipo assim É tipo assim É tipo assim